Fala galera, beleza? E vamos no vídeo de hoje, teremos um evento e será um vídeo bem curto Só pra testarmos o novo formato de vídeos Por enquanto, vamos melhorando a qualidade Vai ser um evento bem curto, um vídeo curto Mas estamos na idade da Juva, nessa festa pinhata E vamos ver até onde chegamos Podemos ver que temos plantas novas Porque sempre nesses eventos novos, testamos plantas Vamos já colocar essa planta, que é a nossa velha amiga Podemos ver que ela sempre deixa o zumbi mais lento E essa outra planta, depois de um tempo que carrega, começa a dar nuvens E essas nuvens são muito poderosas e elas destroem os zumbis Como demora uma certa quantidade de tempo pra dar nuvens Vamos então manter um pouco a calma E utilizar as nuvens de pouco em pouco Sendo assim, vamos colocar uma em cada fileira E congelando os zumbis que estiverem nos atrapalhando Ah pessoal, mas ela é muito forte Independente que demore muito pra vir uma nuvem ou não Os zumbis morrem de uma maneira muito fácil Como podem ver, o jogo está um pouco mais rápido Acabei consertando os problemas que estavam ocorrendo de lentidão Estamos com uma qualidade um pouquinho maior Vamos tentar congelar todos os zumbis Vamos nos livrar de todos os zumbis E colocar a maior quantidade possível Olha que bonito, outro zumbi mulher É um zumbi mulher, está disfarçado né Mas podemos ver que agora temos uma quantidade legal de zumbis mulheres Vamos colocar mais nuvens É, essa nuvem é ultra forte Pelo que eu estou vendo Compensa muito colocar o adubo na nuvem Vamos mandar mais Mais e mais adubos pras nuvens então Vamos já atrasar o zumbi com assim Nossa planta maravilhosa Por enquanto eu não vi o adubo nessa planta Opa, empurra todos os zumbis Não compensou muito pessoal Porém foi interessante de poder visualizar É, uma grande quantidade de zumbis está se aproximando Vamos chamar mais nuvens pra gente Como eu acho que vamos acabar perdendo nesse ritmo Ah, um solinho de guitarra, isso é maravilhoso E vamos pedir para as nuvens Acabarem com os zumbis Uma maneira rápida É uma quantidade muito grande de zumbis Mas tem algum barulho de adubo eu acho Só que eu não estou vendo da onde esse adubo surgiu Vamos gastar mais um pouquinho Nos nossos queridos amigos zumbis E pelo que podemos ver Nossas amigas nuvens não estão nos ajudando tanto Quanto parecia que nos ajudariam Pegamos um vaso É que esses zumbis grandes Eles são muito fortes realmente pessoal É muito complicado ficar matando O importante aqui é ficar o máximo possível Opa Ó, se vocês repararem dá pra ver os ossos deles E matamos eles tranquilamente E vencemos nossa Festa pinhata Vamos lá, abra na pancada Vamos lá, três pinhatas da festa Um, dois, três Mil moedas Um, ganhamos 1300 moedas Tá ótimo Acabamos não ganhando Um prêmio interessante Que seria Amor elétrica É o pessoal O nome da planta Vamos clicar de adquirir agora Só pra ver quanto custa Ou sei lá 14 reais É uma planta relativamente cara Mas é muito forte Então pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo É só pra mostrar o novo formato de imagem do canal E muito obrigado Deem se eu gostei E comentem embaixo se você está achando E até a próxima